Gente, o que é que tá acontecendo com as lojas dos cosméticos, hein? Meu Deus, tá tudo caro. Eu fui ontem apressar um vidrozinho de gel de babosa e estava a 30 reais um vidrozinho menor que esse potezinho aqui. Aí eu falei, não, querida, eu tenho babosa em casa, eu tenho açúcar, eu mesmo vou fazer o meu mel, né? Que no caso é o mel da babosa. Enfim, né? Relato de uma enesada pela primeira vez e bora preparar um mel aí, né, de babosa. Pra ajudar aí no cabelo, né? Vocês sabem que a aloe vera é maravilhosa aí pra tratar os fios, pra hidratar, pra nutrir, devolver a água, o brilho, a sedosidade. Também ajuda no crescimento capilar, combate a queda, caspa, tem antioxidante. O açúcar, por sua vez, também, né, devolve a hidratação porque é hidratante. Enfim, bora fazer o mel? A minha babosa, gente, deixei até essa aqui pra vocês verem. Ela é essa aqui, ela não cresce muito, sabe? Aí eu peguei, assim, umas quatro folhas. Aqui tem quatro folhas, nem parece, né? Peguei umas quatro folhas como essa, limpei e cortei. Você não precisa tirar essa casca aqui. Você só precisa deixar aquele líquido verde que sai dela, sair, dar uma boa higienizada e pronto. Corta em pedacinho aí como você achar melhor. Pega aí seu açúcar, ó. Coloca um fio de açúcar e vai fazendo por camada, sabe, ó? Um punhado de açúcar, um punhado aí da sua babosa e assim, tipo lasanha, sabe? Aí mais um punhado de açúcar. Não precisa botar muito açúcar porque eu quero mais o líquidozinho da babosa mesmo, sabe? Aí mais um punhado de babosa, mais um punhado de açúcar e assim sucessivamente. Gente, tá pronto o nosso mel de babosa. Aí você finaliza com a última camada aí de açúcar. E, meu bem, é só tampar. Lembrando que pode ser qualquer potezinho que você pode fazer. Pode ser um potezinho de preferência que seja de vidro. Como eu não tenho, eu vou fazendo esse plástico aqui mesmo e tá tudo certo. Pronto. Ó, não levei nem cinco minutos pra fazer o meu próprio mel de babosa baratíssimo. Saiu praticamente de graça porque açúcar eu já tinha em casa, babosa eu tenho um pezinho. Então, não gastei quase nada. Agora aqui, ó, muito simples. Vai colocar de um cantinho aí por 24 horas ou até você ver que ele derreteu. De preferência, deixa na geladeira, tá, gente? Pra derreter rápido e não perder os nutrientes. E depois você vai usar aí, ó, pode passar no cabelo puro, pode passar com a sua máscara de hidratação. Aí o jeito que você vai usar fica o seu critério. Você também pode passar ele no rosto, tá? Que ele é muito bom também pra acne, espinha. Então, são vários benefícios aí desse mel de babosa. Me conta se você já fez e me conta quanto é que tá o mel de babosa aí na sua cidade, porque aqui tá quase 30 reais. Misericórdia. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até no próximo vídeo. Tchau!